Vamos cantar a música Menina aí pra ele, vamos nós! A chama de flor, pegue em minhas mãos, perceba todo o meu calor Menina, nos meus olhos veja a fagulha do amor Acabe logo de uma vez com a minha solidão Menina que já conheceu tantos amores, vamos Não deixe que se apague a chama da minha paixinha Mas deixe-me fazer morada no seu coração Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu Eu juro pela minha vida que serei só sempre Não deixe tanta coisa linda pra viver depois Menina, no céu da sua boca linda eu quero me perder Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois Acabe logo de uma vez com a minha solidão Menina que já conheceu tantos amores, vamos Não deixe que se apague a chama da minha paixinha Mas deixe-me fazer morada no seu coração Menina, enquanto uma estrela tímida brilhar no céu Eu juro pela minha vida que serei só sempre Não deixe-me fazer morada no seu coração Não deixe tanta coisa linda pra viver depois Menina, com o céu da sua boca linda eu quero me perder Enquanto Deus me der a vida eu hei de amar você Em algum lugar eu sei que existe um mundo pra nós dois Legal Legal